Música Orgulhosas né, e eu tenho certeza que Deus tem um propósito todo especial Música Senhor, Senhor, e Deus está realizando Te amamos muito, e você é um paizão Música Examinadora, por unanimidade, entendeu por bem, atribuir ao estudante Senhor Jonas, Leite, Siqueira, a nota máxima, a nota 10 Música 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 Deixo de ingressar no nosso mestrado Vou fazer a missão, fiz antes Tomara que eu passe Música 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 esse trabalho vai ser enriquecedor muito os primeiros anos que estão chegando eu gostaria de dar um presente para cada um o acidente no terceiro ano da fase quando vai dar livro em quem lê o pé vamos tirar as fotinhos aqui ó e ainda aquele tempo que eu fiquei acamado surgiu esse vídeo o autoridade Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma